Eu, yo, 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 este é o momento de meditação Aplicando o equilíbrio na emoção Mas o que música é a deflexão Hip-hop não é nada sem curação Este é o momento de meditação Aplicando o equilíbrio na emoção Sem curação Hip-hop não é nada Quero chamar, eu dou o brother crack Mandar aqui uns freestyles, maninho rap Por favor, vai lá deixar esse gajo quiete Pega no microfone, man Eu sou o WECK, por isso 100 anos de consenso, 20 anos de rap mod 20 anos de muito tempo, vou com vocês aí Yeah, niggas Vamos a fechar já, nem que seja por duas horas de tempo Vamos a fechar já Pega, pega, pega Vamos pro áudio Vamos pro áudio Check Yo Conta peixe de caro esquerdoso Vou ao paralelo Comprar o hambúrguer nervoso Cerveja em paralelo Bava é que toca no caro Batidas para o saifa Acele um charo Deixa bandidas com raiva Se puxa a truma Rap sai muito bregente Rap de rua Bat sai, provoca enchente E mulher doce Parece que aqui é um papo de Ice Cream P.J.R. of course Tá com gado e tá creme Muita cagada Entre copos e pitch Até a madrugada Sex corpo na street Quase se cabanhece Mas no freestyle não para Damas do bolivês Até o freestyle não fara Elas dão capo Sapes disso dão de mão Abra no rabonete No teu bicho tem a mão Enquanto as mulatas Dançam de forma indigna Essas mulatas Só podem ser do baio indígena P.J.R. da goela Depois o alcohol É orgia na roela O pitch está no ar É cuspir e rimar Positivamente retornar A aplaudir e dançar A fé de Cristo Não me importa a convicção Que até o registo Aceita alta definição Porque adivinhe Mas não seja em confere A fé de Cristo É cuspir eiti Não me importa 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 É o negu Elteni Apoio 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 E Então To problema É que eu tenho Controlação De nada É O problema deste brilhante é não controlar os jardins Tive o crédito de boa e fiz algumas cagadas Mas ok, porque eles vão reservar Depois a malta tá numa festa do freestyle Que freestyle Ok Eu vou chamar um rapper que lançou um CD E há duas semanas aqui neste espaço Ele se chama Órbita